Rômulo e Remo eram filhos de uma mortal com o deus da guerra, Marte. Eles foram abandonados em um cesto no rio Tibre e foram encontrados por uma loba, que os alimentou. Um pastor os achou e decidiu criá-los. Os irmãos cresceram e resolveram fundar uma cidade. Em desentendimento sobre o local, Rômulo mata Remo e funda sua cidade. Essa foi a mitologia construída para explicar a fundação da cidade de Roma. Me chamo Bia e hoje eu vou explicar para vocês sobre a Roma Antiga. Roma vai ser um pequeno reino em meio a muitos que lutam por seus territórios. Mas diferentemente dos outros, eles vão abrigar fugitivos, ladrões, como um asilo para quem queria recomeçar sua vida. Com isso, eles juntaram conhecimento de diversas culturas e se transformaram em um reino ainda mais poderoso que os outros. Roma começou usando uma monarquia e teve durante esse período sete reis. Seu poder era limitado pelo Senado, que era constituído pelos Patrícios, descendente dos pais fundadores de Roma. Em 509 a.C., o Senado Romano depõe o rei e instaura a república. Agora, eles comandam a cidade. República vem do latim, que significa coisa pública. Essa coisa seria terra romana. A partir de agora, os senadores representavam o povo romano e de tempos em tempos eram revezados. Na sociedade também haviam os plebeus, que eram os cidadãos de Roma. E que até então não tinham direitos políticos. Até que chegou o momento que eles se revoltaram com essa exclusão e conquistaram o direito de também decidirem sobre a cidade. Ainda que não tão decisivamente quanto o Senado. Assim, montaram a Assembleia, ou o Tribunato da Plebe. E ali votavam as leis que iam para o Senado e também poderiam vetar alguma lei que os prejudicasse. Eles aprovaram a Lei das Doze Tábuas. Então, agora haviam leis escritas e que vão ser alcançadas por toda a sociedade. Antes, elas eram orais e os patrícios utilizavam como bem entendiam. Os patrícios eram donos de grandes propriedades, que os plebeus não eram capazes de competir. Então, muitos faliam e acabavam se tornando escravos por dívida dos patrícios. Por conta disso, eles aprovaram a Lei Licínia, que além de abolir a escravidão por dívida, vai também dar ao Tribunato da Plebe o direito de eleger os magistrados de tempos em tempos. Bom, então o que podemos concluir até aqui é que a sociedade romana era formada por patrícios, plebeus e escravos. Mas havia também um outro grupo, os clientes. Eles eram aqueles que não possuíam terra alguma, então serviam os patrícios em troca de sobrevivência. Mas eram lios. Na República Romana, vai haver uma grande expansão de seu território. Um momento muito relevante foi nas Guerras Púnicas, que aconteceu entre Roma e Cartago. Roma venceu uma potência comercial e agora vai garantir um enorme desenvolvimento econômico. Mas junto com as terras fertas conquistadas e os milhares de escravos, as tensões sociais dentro da República aumentam. E esses novos escravos conquistados só agravam a situação. Alguns plebeus conseguiram enriquecer comercialmente, e passavam a exigir igualdade de direitos perante os patrícios. Além da ascensão de alguns plebeus, um outro grupo vai se tornar relevante para a história de Roma, os militares. Com as intensas guerras, eles vão se tornar muito importantes para a República, que agora começa a mostrar sua decadência. Os generais eram patrícios, e três deles vão se destacar. Crasso, Pompeu e César. Eles vão formar o primeiro triunvirato. Vão procurar dominar a política romana. Mas Crasso morre. César e Pompeu disputam o poder. Em 48 a.C., Caio, Júlio e César tinham o poder de Roma em suas mãos. Foi nomeado o ditador vitalício. Ele era querido entre os plebeus. E quando o general, dobrou o tamanho do império. A conquista da Galha foi muito importante para sua expansão. Mas os senadores não vão suportar a ambição de Júlio e César. Como eu disse, ele era querido entre os plebeus. E a tensão entre plebeus e senadores só aumentava. Em março de 44 a.C., César foi ao Teatro Pompeu, que era o local temporário de reunião do Senado. Um dos senadores o esfaqueou com um punhal, que foi passando pelas mãos de cada um. Júlio e César cobriu o rosto de vergonha ao ver que um dos senadores que o apunhalou era seu filho adotivo, Brutus. A morte de Júlio e César vai gerar uma forte tensão social, com uma leve sensação de anarquia. Os patríces vão construir um novo triunvirato. Otávio, Marco Antônio e Lépido. Otávio e Augusto conquistam o poder e é batizado de Augusto e coroado imperador de Roma. A partir de agora, o governo está estabelecido na mão de um imperador. Não há mais uma república. A partir do ano 27 a.C., Roma vai se tornar um império. Ela vai ser tão importante que o seu fim marca também o fim da Antiguidade. Vamos falar sobre o Império Romano no próximo vídeo.